Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E na aula de hoje nós vamos falar sobre depressão, nós vamos desconstruir a depressão. Vamos fazer lá e na desconstrução a gente utiliza a metodologia do iceberg, né? Que é, no caso, é a depressão que está aqui dentro. Quando o nosso cliente chega para nós, ele não reclama disso aqui que está aqui abaixo, que está oculto, ele reclama da sensação que ele está sentindo. Ou seja, uma série de coisas aconteceu com ele que, por conta disso, gerou a depressão. Depois que a gente fazer o estudo aqui, vai ficar muito claro para todos nós, para todos vocês, o porquê da depressão que está surgindo, só que cada pessoa é uma pessoa, né? Então, depressão, vamos fazer aqui o nosso bom e grande iceberg. Porque depressão, cabe muita coisa na depressão. O nosso cliente, quando ele chega para nós, ele vem reclamando disso aqui, ó. Para ver a melhora daqui de cima, você precisa criar a habilidade de trabalhar aqui embaixo. Vamos pegar algumas características de uma pessoa deprimida. Uma pessoa deprimida, ela é bem-humorada? Não é, não, né? Então, ela caracteriza-se como uma pessoa mal-humorada. A pessoa não tem humor nenhum. Não, tem várias outras coisas. Falta de esperança. Ou seja, a pessoa, ela não tem, não projeta coisas positivas. Uma coisa que ocorre muito. A questão do luto. Irritabilidade. Uma outra coisa que a gente pode falar também, é a questão da culpa. A pessoa que se culpa muito. Uma outra coisa que pode estar gerando depressão, é a perda. Vamos colocar aqui, desesperança poderia ser. Mas uma coisa que eu acho bastante interessante também, é a pessoa perder a alegria da vida, né? Uma outra coisa que a gente pode colocar aqui, que gera a depressão, é a falta de energia. Uma falta de energia natural. A idade vai chegando, não se alimenta direito, os sais minerais, todas as coisas do corpo, proteína, etc. E tal, acaba não recompondo no organismo, vai baixando. Então, pode tudo isso dar uma baixada em todo o sistema e isso pode gerar depressão. Então, a gente pode colocar aqui, pessimismo, falta de opinião. Então, quando você está no atendimento terapêutico com o seu cliente, e o seu cliente traz um quadro de depressão, ou a família, né? Traz ele para você, para você cuidar, tal, com reflexoterapia. E aí, ah, depressão, tudo bem, vem, senta aqui, vamos cuidar, vamos conversar. E aí, já dá o pezinho aqui, faz o que tem que fazer, desenfeta o pé, esteriliza a sua mão, etc. E já começa a fazer a massagem. E já vai perguntando, né? Devagarzinho, tal, tá? Detalhe, a pessoa que tem depressão também, ela tem dores pelo corpo, tem dores físicas. Porque quem tem depressão, certamente tem uma dorzinha, outra no corpo também tem. E você vai precisar da confiança dele ou dela, para você mergulhar nessas questões. Então, primeira coisa, faça o protocolo geral, atendendo ali as dores físicas que ele ou ela te trouxer. E durante a conversa, de uma forma bem sutil, bem delicada, comece a avançar um pouquinho. Eu gosto de avançar nas dores emocionais a partir da segunda sessão. A partir da segunda sessão, eu gosto de adentrar aqui. Principalmente porque o quadro é depressão, tá? O quadro é depressão. Então, tem que tomar muito cuidado com as pessoas, com todos os clientes, né? Mas, em se falando em depressão, há quanto tempo a pessoa está com depressão, tá? Então, que interessante, vamos anotar aqui do lado. Olha como é importante, tempo. Há quanto tempo o seu cliente está com depressão? Isso é interessante, o tempo, porque falar, ah, é um ano, é dois anos, é uma semana, é um mês, normalmente é mais de meses, né? Começa a pegar coisa de anos. Ah, estou com depressão, por exemplo, dez anos. Antes disso, estava tudo normal, é antes de dez anos. Ah, tem umas coisinhas lá, mas estava tudo normal, tudo bem, mas é de dez anos para cá, dez, onze anos. Ah, tá. Então, você já achou o tempo, porque a depressão começou em algum momento. O momento foi em dez anos. Então, tem alguma coisa que ocorreu há onze anos atrás, onze, doze anos. Ocorreu algo, algo ou uma sequência de coisas ocorreram que não caiu legal. E pode ser o quê? Pode ter sido, por exemplo, o luto, a questão do pessimismo, a falta, enfim. Pode ser uma série de coisas. Então, vai da habilidade sua de conversar com o seu cliente e identificar o que ocorreu nesse período que deu essa baixa, essa baixa energética. O que ocorreu, tá? A perda de um trabalho. Quando a gente fala em luto, luto não é só a perda familiar. Às vezes, ele nem sabe disso, que ele está com depressão, porque ele está de luto. Ou seja, precisa viver um momento. E como vai fazer isso? Com habilidade, com respeito, achando os pontinhos no pé certinhos de fazer a massagem. Sabe? Tem um monte de coisa aqui que a gente pode fazer. Mas eu acho que essa aula aqui já deu uma... Já deu uma grande abertura na mente de saber até onde, ou pelo menos, dar um início bem legal daquilo para você trabalhar com o seu cliente. Legal? Deixe um comentário aqui na aula. Nos vemos na próxima aula. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.